Atabajara, bom motivo para se e do coletivo de jornalistas Novos Rumos, Alô Comunidade. Os estúdios da Rádio Atabajara são precisamente 14 horas e 6 minutos, estamos começando mais uma vez o programa Alô Comunidade, uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Atabajara, em especial aos ouvintes do programa Alô Comunidade, Rádio Atabajara que fica aqui bem próximo da Mata do Buraquinho. Este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República. É isso aí, agora são 14 horas e 7 minutos, eu sou Dalmo Oliveira, da Sociedade Cultural Posse Nova República, e o programa também é uma realização da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. E aqui na produção e apresentação de hoje, Dalmo Oliveira e Beto Palhano, em cadeia conosco nas reportagens externas, temos a Fabiana Veloso e o Zuma Nunes, em cadeia conosco as seguintes rádios comunitárias. Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Palhano. Rádio Alquimista de Muçumago. Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, aqui do lado da nossa Atabajara. Rádio Acauã de Aparecida, desculpem. E também a Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. Rádio Independente do Timbó. Rádio Independente do Timbó e Rádio Associação Cactus, lá de Mandacaru, aquele alô especial para a nossa amiga Nina. E a Rádio Quebra Má FM de Cabedelo, com a nossa querida radialista lá de Cabedelo, companheira que faz o programa O Amor Está No Ar. Nossa amiga Girlene. Girlene. Girlene, que é Cardoso, da família de Fernando Henrique Cardoso. Tem também a Rádio Independente, lá do Timbó, na escuta e na reprodução aqui do seu Alô Comunidade. Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, que fica aqui bem próximo. Exatamente. Rádio Araçá FM da Cidade de Mari. Tem também a Rádio Rainha, Rádio Rainha de Itabaiana, lá na terra de Fábio Mozart e Marcos Veloso. Fábio Mozart, que já está lá nas bandas de Itabaiana, né? Se encontra para as bandas de lá. Rádio Casa Branca de Bahia. E também conosco a Rádio Comunidade Geral de Guarabira, com o nosso amigo Maurício de Nassau. Você ainda pode nos seguir através do Twitter, arroba alocomunidadepb. E também pelo Facebook, aí na página do Facebook, na minha página, Dalmo da Silva, procura aí Dalmo da Silva, você vai achar aí uma página do Alô Comunidade. Também através dos sites, direto do sanhauá.com.br, rádiozumbijpblogspot.com.br. E também ainda no site, no blog do Novos Rumos Jornalistas Blogspot.com.br. Ou interagir conosco. Você pode interagir conosco aqui agora e ao vivo, através dos telefones 3218-7928, 3214-7796 e 3214-7797. Eu vou repetir, é o 3218-7928, o telefone aqui dos estúdios. Também tem o ramal 3214-7796 e o 3214-7797. Nós estamos iniciando a edição de número 120, Beto Palhano. Número 120 do programa Alô Comunidade e por falar em alô, já mandando um alô para a Cebolinha, o companheiro Cebolinha, que reclamou recentemente que a gente não está mandando um alô para ele. A gente está mandando, né? E já anunciando também, inclusive, que se encontra na cidade de João Pessoa, o pós-doutor em teatro Romualdo Palhano, que infelizmente não pôde comparecer aqui hoje ao programa, mas que se comprometeu de comparecer no próximo sábado. Romualdo Palhano é pós-doutor em teatro, professor da Universidade Federal do Macapá, na cidade de Macapá. No Amapá. No Amapá. Beleza incrível. E se encontra aqui na cidade de João Pessoa, resolvendo problemas de ordem particular. Um alô para o professor Romualdo Palhano. Daqui a pouco a gente se encontra aí para as bandas. Ele está no bancário, Palhano? Hoje ele está no sítio Engenho Velho. Eita, está bem demais. Está visitando a família lá. Comendo aquela galinha de capoeira. Um alô especial para Mabel Dias, para Fabiana Veloso também, na escuta do Alô Comunidade. E para Zuma Nunes, nosso repórter avançado na cidade de Mangabeira. Repórter avançado na cidade de Mangabeira. Companheiro, mandar um alô também para Dona Hilda Palhano, para Chico do Pandeiro, para Bob do Sax, que nesses dias vai estar por aqui. sendo entrevistado e dando uma palhinha no sax dele, o grande Bob do Sax. E vamos aqui a algumas notícias, porque nós temos hoje um programa especial que nós vamos registrar o aniversário de um ano da Rádio Comunitária Mitoaçu, na comunidade quilombola, lá na cidade do Conde, em Mitoaçu, que é uma região de quilombolas que existe ali. Logo depois de Gramame, os remanescentes de quilombolas daquela região conseguiram a outorga de uma rádio comunitária e ela comemorou um ano e nós estivemos prestigiando esse evento sábado passado e hoje vamos reproduzir o que aconteceu por lá. É isso aí, agora são 14h13, 14h13 na capital paraibana, um alô especial para o Major Eduardo, ele que está no Cristo aí, na escuta do programa Alô Comunidade, ele ligou, para mandar também um alô e um abraço especial para Fábio Moza, Major Fábio, Fábio não, Eduardo, Major Eduardo aí, da PM, daqui da Paraíba, aquele alô para o Major. Mandar um alô também para o Motorista Borges, que é um ouvinte assíduo nosso, todos os sábados, religiosamente, ele está escutando o nosso programa, daqui a pouco ele liga para cá, se ele não estiver trabalhando, mandar um alô também para Irã e Cíntia, do Megafoto Estúdio Digital, Revelação em uma Hora, na rua Fernando Pessoa, 46, no Centro Fone, 3281-1945, na cidade de Itabaiana. É isso aí, agora são duas horas e catorze minutos, você está ouvindo o programa Alô Comunidade, Maurício, vamos começar hoje o programa ouvindo música, tá bom? Vamos soltar aí, fazer um resgate aí da música de qualidade, aqui João Pessoa, é o grupo Assaltarte, com a música do Boi, né? A música do Boi, é um reisado aí, composto pelo nosso amigo, pelo nosso amigo Marcos, Marcos, teu cunhado, Marcos Fonseca, e vamos começar então com a música para a banda de qualidade, tem um conceito a fazer? Só, tem uma retificação, por exemplo, o Major é Major Edmundo Alves, da banda de polícia, né? Desculpa aí, viu Major? Desculpa aí, eu entendi Eduardo Major, foi mal, Major Edmundo, Edmundo Alves, obrigado pela audiência, vamos ver então, o Boi aí de Marcos Fonseca, Maurício. Música Popular para a banda de qualidade. O que é isso? Morreu, bate palmas quebrando ritmos, hoje o rei morreu, num pasto desse boi, quem canta sou eu, bate palmas quebrando ritmos, hoje o rei morreu, bate palmas quebrando ritmos, hoje o rei morreu, de velho caduco e esqueceu. Que o homem é a pura e a pura e os filhos, filhos, semente, semente, gente, morte sem sempre ser, como germinal. E o tempo canta, nunca esqueceu. O que é isso? O que é isso? Morreu, bate palmas quebrando ritmos, hoje o rei morreu. No pasto desse boi, quem canta sou eu, bate palmas quebrando ritmos, hoje o rei morreu. Morreu, bate palmas quebrando ritmos, hoje o rei morreu, de velho caduco e esqueceu. Que o homem é a pura e a pura e os filhos, filhos, semente, semente, gente, forte sem sempre ser, como germinal. Morreu, bate palmas quebrando ritmos, hoje o rei morreu, de velho caduco e esqueceu. Morreu, bate palmas quebrando ritmos, hoje o rei morreu, bate palmas quebrando ritmos, hoje o rei morreu. Bate palmas quebrando ritmos, hoje o rei morreu, de velho caduco e esqueceu. Brasília, e a primeira nota diz o seguinte, nós delegados reunidos na plenária do FNDC, manifestamos nosso profundo repúdio à criminalização do militante paulista, do Movimento Nacional de Rádios Comunitárias, MNRC, o Gerri de Oliveira, que assim como diversos comunicadores populares, hoje sofre um processo judicial. Gerri é acusado de resistência, ameaça, calúnia e injúria contra agentes da Anatel Beto Palhano, ao interceder a favor das rádios comunitárias em uma ação de fiscalização daquela agência. O promotor que trabalha no caso, Fernando Filgueiras, pede a condenação e pena máxima para o militante, que poderia resultar em até 5 anos e 2 meses no regime fechado, doutor. É fria. Trata-se de uma medida desproporcional e antidemocrática, que vem a se somar à prática criminalizadora contra as rádios comunitárias, adotada pelo Estado brasileiro, denunciada há um longo tempo pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Casos de invasão de emissoras, de apreensão de equipamentos por agentes da Anatel, acompanhados de policiais, sem ordem judicial, são constantes no país. Atualmente, a rádio difusão comunitária, sem autorização do Ministério das Comunicações, é considerada um crime passível de privação de liberdade. A Convenção Americana dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, afirma, no entanto, que a responsabilização por esta prática deveria ser feita, no máximo, no âmbito civil ou administrativo. A realidade é que a política definida pelos governos e legisladores brasileiros para a rádio difusão comunitária tem sido marcada pela repressão. Em vez de fomentar o desenvolvimento do setor, garantindo a efetivação do direito à comunicação dessas comunidades, o Estado brasileiro opta por sufocar essas vozes que ousam colocar as emissoras no ar. O processo contra a Geri de Oliveira é uma tentativa de calar um dos setores mais combativos das organizações populares de nosso país, e por isso merece o nosso mais veemente repúdio, diz a nota do FNDC, que afirma ainda que é assim seu compromisso com a luta das rádios comunitárias e a defesa da liberdade de expressão para os cidadãos e cidadãs do Brasil. Aproveitando a oportunidade que o doutor Romualdo Palhano se encontra no sítio Engenho Velho, vou mandar um alô para minha tia Penina, tia Inês, para minha prima Judite Palhano e para a mestra em economia Rosângela Palhano, que moram lá no sítio Engenho Velho. A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, CEPIR-PR, seleciona projetos de comunicação comunitária focados no enfrentamento à violência contra a juventude negra. Iniciativas podem ser inseridas no portal do SINCONV www.convenios.gov.br até o dia 27 de outubro de 2013. Os contemplados vão receber R$ 70 mil para desenvolver ações nos territórios abrangidos pelo Juventude Viva. No dia 27 de setembro, fez um ano que o governo federal lançou o Juventude Viva, Plano de Enfrentamento à Violência contra Jovens Negros. Para marcar a data, a CEPIR-PR lançou a chamada pública número 003-2013, visando selecionar projetos voltados para a realização de ações de comunicação comunitária direcionadas ao enfrentamento da violência contra a juventude negra. As iniciativas devem ser desenvolvidas nos territórios abrangidos pelo Plano Juventude Viva, nos estados de Alagoa, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pará, São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Serão contempladas nove propostas, sendo uma por Estado, nas modalidades mídia impressa, audiovisual e ou radiodifusão e internet. Poderão participar do processo seletivo instituições privadas sem fins lucrativos que tenham como objetivo fomentar e incentivar projetos de comunicação comunitária com foco na produção de peças de comunicação relacionadas ao enfrentamento da violência contra a juventude negra nos territórios abrangidos pelo Plano Juventude Viva da Almo Oliveira. Agora são duas horas e vinte e quatro minutos. O Alô Comunidade também recomenda a exposição fotográfica que está ocorrendo lá em Campina Grande, no Museu Assis Chateaubriand. Nos Caminhos Afro, cento e setenta fotografias de Pierre Fatumbe Verger. Simplesmente, Pierre VG, uma exposição imperdível, Palhano, que começou no dia vinte e nove de agosto e vai ficar aberta ao público até o dia vinte e quatro de novembro. Pessoal de Campina Grande, quem estiver passando aí na Rainha da Barborema, não deixe de visitar essa exposição, Nos Caminhos Afro, de Pierre VG. Fica aí no Museu Assis Chateaubriand, o MAC, é um museu recém construído pela Universidade Estadual da Paraíba. Fica ali na rua João Leles, quinhentos e oitenta e um no Catolé, tá certo? E mais informações para visitação de escolas, levar os meninos para conhecerem a fotografia de Pierre VG. Você pode estar agendando pelo 3337-3637-3337-3637 para agendar as visitas no Museu do MAC, lá em Campina Grande, e ver essa exposição fantástica aí do Pierre VG. Ou ainda pelo endereço museu.uepb.edu.br barra MAC, M-A-C. Os horários de funcionamento é de terça-feira, de terça a sexta-feira, das nove da manhã até às dezoito horas, de terça a sexta. E sábado e domingo, hoje e amanhã, das quatorze horas às dezoito horas, a fantástica exposição de Pierre VG em Campina Grande. O patrocínio da Petrobras, uma realização aqui da Fundação Pierre VG, com apoio da Universidade Estadual da Paraíba, e também, deixa-me ver aqui, eu acho que é a AAC, é a associação, não estou enxergando direito, daqui a pouco eu... Não, aliás, é o MAC, que é o Museu Assis Chateaubriand, lá de Campina, e também o apoio aqui do Governo Federal do Brasil, a exposição nos caminhos afro, no MAC de Campina Grande, imperdível. Agora são duas horas e vinte e seis minutos. Quatorze horas e vinte e seis minutos. A lei que regulamenta o serviço de radiodifusão comunitária do Brasil, a lei número nove mil seiscentos e doze, barra noventa e oito, é frontalmente inconstitucional, quando define dois tipos de tratamentos para situações idênticas, quando o princípio constitucional determina que todos são iguais perante a lei. Isso se verifica na questão da interferência de sinais. De acordo com a lei das Radicom, se uma rádio comunitária interferir no sinal de uma rádio comercial, deverá imediatamente sair do ar para corrigir a falha técnica. No entanto, se a situação for inversa, a rádio comercial não sofrerá nenhuma sanção e poderá continuar operando normalmente. Esse tratamento desigual é acompanhado pelos tribunais, que julgam causas pertinentes às rádios comunitárias pelo país afora. Na cidade de Itabaiana, uma associação pleiteou canal de rádio comunitária por dez anos. Quando finalmente saiu a outorga, chegou na cidade uma emissora comercial, com o mesmo nome de fantasia da rádio de baixa potência, a Itabaiana FM. Instalado o dissídio na justiça, a rádio comercial levou a melhor, forçando a que a emissora comunitária mudasse de nome, passando a se chamar a Rádio Comunitária Rainha. O dono da rede de rádios de que faz parte a Itabaiana FM, quando o senador encaminhou projeto, proibindo que as rádios comunitárias usassem a sigla FM, para não oferecer concorrência às rádios FM comerciais. Da Alma Oliveira. Pois bem, agora são duas horas e vinte e oito minutos, mandar um alô especial para Zalba Cabeleireira, aí no bairro da Torre, e também o senhor Fernando Santos, Fernando Antônio Santos, que estão na audiência aí do Alô Comunidade, no bairro da Torre, na nossa escuta privilegiada, todo sábado aqui, palhando a partir das duas da tarde, a gente tem esse público seleto aí, ouvindo o Alô Comunidade, e o pessoal da Torre é uma audiência realmente prestigiosa aí, para o nosso Alô Comunidade, a gente manda esse alô especial, para o pessoal aí da Torrelândia, tem também a nossa amiga, que também está na escuta, costuma escutar o programa, é Terlúcia Silva, ela que faz a direção da ONG Bami Delê, aqui em João Pessoa, uma organização de mulheres negras aqui, que a gente inclusive já entrevistou aqui, no Alô Comunidade, agora são duas e vinte e nove, palhando, você quer ler mais uma notícia, para a gente ir para o comercial, daqui a pouco a gente solta aquela sonora de Mitoaçu. Não, vamos direto para o comercial, já são quatorze horas e vinte e nove minutos, toca aí Maurício. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Domingo, a partir das quatro da tarde, a Tabajara estará em campo, para mais um grande espetáculo, pela Série D do Campeonato Brasileiro, Eudes Moacir Toscano, vai comandar a grande jornada esportiva, que terá o Botafogo, nosso representante, enfrentando o Salgueiro de Pernambuco, para saber quem estará na decisão, do Brasileirão da quarta divisão. Salgueiro, Botafogo, para o Bota, basta um simples empate, mas o importante é que você estará ligado, num show de transmissão, E no mesmo horário, o excrete do rádio acompanhará o treze, contra o Águia de Marabá, pela Série C, para o ouvinte continuar sempre o bem mais informado. Treze! É a Tabajara, vestindo a camisa do futebol paraibano. A primeira do esporte. Oferecimento, Valdir Acessórios, o prazer de dirigir bem equipado. Casa Bahia, artigos religiosos, no atacado e no varejo, a primeira do Mercado Central. Três, dois, um, quatro, quarenta e um, noventa e seis. E Governo do Estado, agora é a vez de ir mais longe. Tabajara! O Dia das Crianças é no Forroque. Um mega evento para a criançada, com a Turma da Mônica de Maurício de Souza, em um plano para salvar o planeta. Um evento educativo para nossas crianças. Ingressos à venda nas lojas Brinquedos e Presentes e Pivete. Peça ao papai e à mamãe, e venha neste dia doze de outubro, às dezesseis horas, assistir a Turma da Mônica no Forroque. Informações, oito 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 três, oito 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 quatro. Apoio Rádio Tabajara. Açaí! Aniversário Açaí, trinta e nove anos. O seu melhor parceiro de compras. São mais de um milhão em prêmios para você equipar ou transformar sua casa ou seu comércio. E um ano de compras no valor de trezentos reais por mês. Saiba mais pelo site aniversarioaçaí.com.br e participe. Certificado de autorização 04-0370-2013. Açaí! O cantor e compositor Vital Farias nasceu no sítio Pedra d'Água em Itaperuá. Cantador e letrista de talento, teve músicas executadas em rádios e em novelas de TV. Compôs sucessos como Caso Você Case, Pra Você Gostar de Mim e a Saga da Amazônia. Vital Farias, filho de Itaperuá, é paraibano como você. Agora, as suas manhãs de domingo, tem muito mais alegria e informação. Programa Domingo no Rádio. Programa Domingo no Rádio. Das seis às oito da manhã, com apresentação de Pessoa Júnior. Ligue e participe do programa mais alegre e informativo do Rádio Paraibano. Programa Domingo no Rádio. No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o excrete do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Nos estúdios da Rádio Tabajara, 14 horas e 33 minutos, Movimento de Rádios Comunitárias acusa deputado de trocar ou torga por votos. Depois de ter seu nome ex-secrado por militantes do seu próprio partido, PT, o deputado Cândio Vacareza, São Paulo, foi acusado de oferecer outorgas de Rádios Comunitárias e do Canal da Cidadania para vereadores e políticos em troca do apoio à sua reeleição. Quem denuncia é o radialista comunitário Gerry Oliveira, de São Paulo. Não fiz a denúncia ao partido, e sim direto ao Ministério Público, que está investigando o caso, afirmou Gerry. É isso aí. Agora são duas horas e 34 minutos. Olha, Paliano, como você tem anunciado no início do programa, nós estivemos na comunidade de Mituassu no sábado passado, depois do programa Alô Comunidade, e fomos lá prestigiar a festa de um ano da instalação da Rádio Mituassu Comunitária FM. Isso. E foi uma festa bonita, interessante, com o G.I.U.S.A. e as meninas lá da Rádio Comunitária. O mais bonito é a gente ver jovens participando da locução, do áudio lá e tal. É muito importante. É muito importante. Vamos, então, um pouco da nossa participação ao vivo, Maurício, lá no sábado passado, e trouxemos aqui para compartilhar com os ouvintes do Alô Comunidade, essa faixa aí, participa Mituassu. Vamos ouvir um trecho dela. Agora, a gente vai ficar um tempinho aí reproduzindo para vocês terem a ideia de como foi, como é que está a dinâmica da Rádio Mituassu Comunitária FM no Conde, aqui na zona rural, aqui da nossa João Pessoa. Solta aí, Maurício, por favor. Ainda sorri pelo canto, ainda sorri pelo canto, Oh, 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 la, 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 la. E você ri sem saber que aqui eu vivo chorando, Não, não adiantava ler bons livros com histórias românticas, Não adiantava ver bons filmes nos cinemas de Berlim, Não adiantava ler bons livros com histórias românticas, Não adiantava ver bons filmes nos cinemas de Berlim, Completando aí seu primeiro aninho de programação no ar, Estamos aqui invadindo literalmente os estúdios da sua 87.9, Eu sou Dalmo Oliveira do programa Alô Comunidade, Agradecer a oportunidade de vocês estarem nos ouvindo aqui na 87.9, Essa Rádio Comunitária, Mituaçu FM, Que completa seu primeiro ano no ar, né? Aqui na comunidade, Com a coordenação da companheira G. Ilza Paixão, Essa líder comunitária aqui da comunidade Mituaçu, Inovando mais uma vez na área da comunicação, Aqui fazendo um trabalho interessante na comunidade Mituaçu, Aqui no litoral sul do Conde, Nós estamos então prestigiando, Nós que fazemos o programa Alô Comunidade na Tabajara AM, Viemos de lá nesse instante, Depois do programa, Estou eu, Dalmo Oliveira e Beto Palhano, Os apresentadores e também a companhia do nosso DJ, Daqui a pouco o DJ, O MC, aliás, DJ não, MC Cazuza, Que daqui a pouco vai fazer umas rimas aí, né Cazuza? Pra galera de Mituaçu, E, primeiro, parabenizar pessoal, Vocês pela, Segurar essa peteca aqui durante um ano, Mais de 12 meses no ar aqui com a Mituaçu FM, Fazendo um serviço pra comunidade, Um trabalho importante de comunicação, A comunicação também como um instrumento de cidadania, A comunicação como um instrumento de emancipação das pessoas, E das entidades, das comunidades, E a gente sabe que a rádio é muito importante nesse processo, De disseminação das novidades, De disseminação do conceito de democracia, Do conceito de cidadania, Das dicas de saúde, Das dicas de beleza, De bem-estar, E esse é o papel da rádio comunitária, De um modo geral, Nós que fazemos parte, Fazemos parte da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária, Abraço, E estamos dando essa força aqui, Pra comunidade de Mituaçu, Com a sua emissora, Querendo dizer que essa, É a primeira comunidade quilombola, Beneficiada com o serviço de rádio difusão comunitária, Na Paraíba, E que vocês marcaram uma história, Aqui no estado da Paraíba, Por botar no ar, A primeira rádio autorizada, Pelo Ministério das Comunicações, E isso é muito importante, Tanto pra vocês, Como pra gente que faz, Faz aí, O movimento de rádios comunitárias, Que já é grande aqui no estado da Paraíba, Eu estou com Beto Palhano, Doido pra falar aqui, Com o microfone na mão, Chega a estar se tremendo, Beto Palhano, Boa noite, Eu sou Beto Palhano, Gostaria de parabenizar, A comunidade, É, Mituaçuense, Por esta, Por terem esta, É, Rádio comunitária aqui, Muito importante, E eu gostaria de registrar, O que, O que o companheiro Dalmo não registrou, Que quando esta rádio, Com, É, Embrionariamente começou, É, Nós, É, Fomos, É, Convidados pela GILSA, Pra vir aqui, Dar uma, Uma ajuda, No, É, Tecnicamente, Inclusive, É, É, No trabalho de, É, Locução, E a GILSA, A gente, Nós viemos aqui, Montar a rádio, E montamos, É, Do ponto de vista técnico, E de locução, Logo no início, Há um ano atrás, E isso é muito importante, E agora, Nós chegamos aqui, É, Em Mitoaçu, E vemos a rádio, É, Funcionando, Com várias, Jovens, É, Trabalhando, Participando, Do movimento, É, Dessa rádio comunitária, Isso é muito lindo, Muito bonito, Que é, A intenção da rádio comunitária, É justamente isso, É trazer, Os jovens, A participarem, Do processo, De uma rádio comunitária, De uma TV comunitária, Para que, É, Lá na frente, Nós formemos, É, Indivíduos, Que trabalhem com rádio, E com TV, Com unitária, É, Nesse, 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 Nesse interi, É, A gente chega aqui, A encontra, Inclusive pessoas, Que nós, Conhecemos, Quando estivemos aqui, E um bocado, De pessoas, Novas, Jovens, Que, Estão participando, E nós vamos conversar, Com esse pessoal, Agora, Ver, Com eles, Perguntar para eles, Como é que é, Essa emoção, Participar, Interagir, Com rádio, É, Porque, Realmente, Interagir com rádio, É uma coisa, Muito gostosa, É, É, Muito, Assim, Dinâmica, E, Eletrizante, Você, Trabalhar com rádio, Nós somos, Eu e o Dalmão Oliveira, Da rádio, Zumbi dos Palmares, É, Uma, Uma, Uma rádio, Que faz parte, Da Sociedade Cultural, Pró-Sinnova República, Somos, Também, É, Temos um programa, Na rádio, O Tabajara, Além, Que vai completar, Três anos, E temos esse programa, O Dalmão vai completar, Três anos, Ou vai completar, Três anos, Vai completar, Três anos, E somos, Contribu, Qualquer comunidade, Que queira fazer, Trabalhar, Ou montar, Um programa de rádio, Nós estamos, A postos, A disposição, Para, É, Contribuir, Ajudar, Na medida do possível, Com todos, O pessoal, E, É, Muito importante, Que a comunidade, Participe, Ligue seu rádio, Escute, O programa, Os programas, Na, Nessa, Nessa rádio, Que é uma construção, Coletiva, É, Porque, É muito importante, Para o desenvolvimento, Da comunidade, Oitenta e sete, Ponto nove, É, Meturassu FM, É, Importantíssimo, Para esta, Comunidade, Ok, Agora são, Dezoito horas, Pontualmente, Né, Palhano, É, A gente está aqui, Uma, A turma, Que faz a, Programação, E, Os novos locutores, E apresentadores, Vamos dar uma rodada aqui, Para o pessoal se apresentar, Mas vamos, Vamos, Tem mais, Só vocês, Ou tem mais, Chamo o pessoal, Chamo o pessoal, Primeiro para a nossa amiga, Que está com o microfone na mão, Quem é, Como é seu nome? Fala menos, Eu acho que, É, É, Nude, Para ficar aí, Boa noite a todos, Boa noite, Boa noite, Para o pessoal, Que está ouvindo, Da 87.9, Desculpa, Estou falando, Já, Uns três dias seguidos, Estou perdendo, Não pode tanto falar, Primeiro que é um prazer, Para a gente, Você está aqui, Na nossa comunidade, Você está nos parabrisando, Porque assim, Como você disse, Nosso primeiro ano, Sim, Eu sou Júli Souza, Sou Juliana, Mas as pessoas, Abreviaram o meu nome, Conhece como Júli Souza. Júli, Qual é o programa, Que você apresenta aqui? Eu já estou, Quatro partes, Dois programas já, De um ano, Já faz seis meses, Que eu estou aqui, Na 87.9, Quando o lugar, Eu já estou, Apaixonado, Não consigo, Me ver mais, Quem fazer rádio. Eu ia perguntar a você, O prazer que você tem, De fazer isso, Quem conhece o trabalho, Quem conhece esse trabalho, Se apaixona, Então eu apresento, O programa de diversidade, Na segunda, Quarta, Com a Alessandra, Gostei muito do projeto, Qual é o horário, Desse programa? É de, 14 horas, Às 16, Dois dias na semana, De diversidade, Fala sobre cultura, Resumo de novela, Agenda cultural, Tudo dos momentos, Beleza, Você é estudante, Está fazendo que série? Sou terminante no médio, Vou começar a faculdade agora, De pedagogia, Mas eu quero fazer jornalismo, Porque eu tenho como sonho, Vai fazer pedagogia aonde, Inicialmente? Fazer pedagogia na OCP, Passei na OCP, Já passou do vestibular, Muito bem, Muito bem, É só transferir depois, É verdade, E eu ia fazer, É, Uma particular, Para o Santuador, Mas como passei, Não, Se for bem, Né, Que é federal, Começar, Né? Aí, Estou no programa, Evangelizar é Preciso, No programa católico, Quando eu faço, Estou com a Josemera e Felipe, Estou apaixonada aqui pela rádio, Por fazer rádio, Por comunicar, É muito bom, Né? Me diz uma coisa, Aqui na comunidade, Quantas pessoas, É, Estão fazendo universidade, E qual é a relação delas com a rádio, Você tem ideia ou não? Olha assim, A nossa comunidade é uma comunidade grande, É uma comunidade que vai crescendo a cada dia, E por incrível que 40 da aula, Quantos moradores agora aqui? Eu digo por famílias, Né? Quantas famílias? A gente tem uma média de íntimas, Durante a vida da família, Dá um equivalente a mais de mil pessoas, Muita gente, E a comunidade universitária de mitoação? Justamente, É onde eu vou chegar a esse ponto, Justamente, Por ser uma comunidade grande, As pessoas já terminaram o ensino médio, Os jovens daqui, Não são a maioria, São muito poucos que gostam de estudar, E se interessam pelo futuro melhor, Se tiver 15 universitários agora aqui, Na nossa geração, Eu acho que eu sei, Não chega, Então assim, É um número muito pequeno, Por uma quantidade de jovens que tem aqui, Se você sair aqui no dia de sábado, Um dia, Porque vem jovens conversando, Jogando bola, Mas eles não se interessam, Particularmente nessa área de estudar, De querer ter alguma coisa, De querer ter um futuro, Muito pouca gente, Muito pouca gente mesmo, Nós estamos aqui diretamente, Da rádio comunitária, Aras, Mitoaçu FM, Transmitindo, Estamos aqui prestigiando, Eu e o Dalmo Oliveira, Beto Falhão e o Dalmo Oliveira, Prestigiando o aniversário de um ano, Da Mitoaçu FM 87.9, Vamos para a entrevista agora, Companheira, Por favor, Diga aí, Como é que você vê, Esta rádio comunitária, Inclusive não só a rádio comunitária, Como a inclusão digital aqui, Que vocês trabalham, Como é que isso, O impacto, Que isto traz, Para vocês aqui da comunidade, Pelo traquejo, Palhano, Ela é operadora aqui, Que ela já botou as músicas, Tudo indo na sequência aqui, Diga aí, Companheira, Boa noite, Os ouvintes da Mitoaçu FM, Eu me chamo Laiane Sansa, Estou voluntário aqui, Da inclusão digital, E rádio comunitária de Mitoaçu, Começou quando? Eu comecei também, Há uns seis meses, Que eu estou fazendo o programa de diversidade, Junto com a Juli Sousa, Mas há sempre que eu estou aqui, Sendo voluntária, Tanto na inclusão digital, Como aqui na rádio, Mitoaçu FM, E a inclusão, É um benefício para a gente, Para os jovens, É apreciar ali, O uso dos buscadores, Aprender mais sobre a informática, A gente está dando, Um cursinho de informática, Para o pessoal daqui, Os buscadores daqui, Aprender mais o acesso, Sobre a informática, Conhecer um pouco mais, Só que agora está um pouco parado, Né, Angélica? Mas aos poucos, A gente está voltando ao normal, Normalizando, Porque a nossa rádio não tem apoio, Ainda, né? A gente tem um apoio, Ainda, né? Os computadores quebram, A gente não tem como pagar, Ajeitar, Nós mesmos, Que acontecem, Do dinheiro do bolso da gente, E aos poucos, E o pessoal de, Do Valentina, Aqui, Não tem interesse em anunciar, Eu soube que a rádio está pegando muito bem, Aqui na Redondeza, Não apareceu ninguém interessado, É, Veja bem, Tem um outro detalhe aí também, Certo? Eu vou fazer uma pergunta que está relacionada, A comunidade de um modo geral, É, Para vocês dois, É, Veja bem, O quanto vocês estão trabalhando, Dentro, É, Dessa rádio comunitária, É, Para as culturas locais, É, Incentivar a cultura local, É, O que é que existe de cultura local, E como vocês trabalham isso, Ao invés de trabalhar, Por exemplo, Essas músicas, E, De, Forró de plástico, Né, O forró de plástico, E trabalhar, A, A, A cultura local, Incentivar a cultura local, Tem algum, Talvez se vocês, Tem algum programa, Algum, Talvez se vocês trabalhassem isso, É, Poderia melhorar até mais um pouco, E, E, A, A audiência da rádio, Vai, Nesse direcionamento, Pronto, Foi que a reúda, Paixão, Que a reúda, A fãs, Para nós, Comunicadores voluntários, Para envolver mais, A cultura do local, E o programa de diversidade, Aos poucos, Estão envolvendo, A cultura local, É, A gente está colocando, Mais músicas, É, MPB, Qual, Rota de Serra, Músicas local, São cantores da comunidade, Que tem muitos artistas, Aqui da nossa terra, A gente também está colocando, No ar, E, Também tem o programa, Voz do Quilombo, Que a Jeusa Paixão apresenta, E, Esse, Voz do Quilombo, Ela fala sobre a comunidade, Fala do acontecimento, Da nossa comunidade, Fala, É, O que está ocorrendo, O dia a dia, Da comunidade, Para nós moradores, Do Ituaçu, E também os vizinhos, Que estão interessados, As comunidades, Vizinhos estão interessados, Ao ouvir o nosso programa. Naí, Qual é o programa, Que vocês estão usando, Para música, Playlist, Aqui, Como é que está, Essa situação, E, Está tendo treinamento, Com o pessoal, Da, Que tem interesse, Em aprender a usar, A mesa de som, Como é que está, Essa procura, Para, De novos, Novos, Operadores, E locutores, Aqui na, Na FM. A Angélica Faixão, Ela tem um curso, De radialista, E ela, Básico, Básico, É, O curso de radialista básico, E ao fogo, Ela está repassando, Ela está repassando, Para a gente, Voluntário, Quem quer ser voluntário, Também está aberta aqui, Para fazer qualquer programa, Que vocês quiserem, Mas também envolvendo, A cultura local, E a Angélica Faixão, Estar repassando, Como, Como se usa, O uso da mesa de som, Programas aqui, Da internet, Da rádio, E aos poucos, A gente vai aprendendo, Beleza, A gente está com, O DJ, O MC Cazuza, Que veio conosco, Ele que trabalha, Com hip hop, Lá, É, Na zona sul, De João Pessoa, Cazuza, Quer perguntar, Ele, Eu queria fazer, Uma pergunta, Antes das meninas, Aqui, É o seguinte, É, Vocês estão, É, Recebendo, Com relação, A áudio, Com relação, A locução, Tem algum curso, Tem alguma pessoa, Tem alguém aqui, É, 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 Porque a locução, A locução, Ela também, Tem uma série, Uma série de requisitos, Pré-requisitos, Importantes, Agora, Palhano, Eu tenho uma boa notícia, Para a Ângela, É, Angélica, É, Angélica, É, Me ligou um pessoal, Do, Da universidade, Eu não sei, Se eles já fizeram contato, Com o Geilza, Mas eles querem visitar, A rádio, Na quinta-feira, Que vem, E eu passei, Os telefones, De Geilza, É um pessoal, Que está fazendo, Rádio e TV, Lá na Federal, E é uma turma, É uma turma, Que está querendo, Vim conhecer, A rádio, Eu disse que conhecia, Já, Pois eles estão querendo, Agendar para, Essa outra turma, Para quinta-feira, E, Eles estão querendo, Vim conhecer, A experiência, De vocês, Inclusive, Nessa turma, Está a minha filha, O nome dela, É Damara, Damara Sueto, É um nome, Bastante estranho, Que eu escolhi, Em homenagem, Não é estranho não, Ele é um nome africano, É estranho para o Brasil, Vamos dizer assim, Mas é uma homenagem, Que eu fiz, Ao pessoal, Da África do Sul, É um nome lindo, Damara, Damara Sueto, Guarda esse nome, Ela deve vir com a turma, Na quinta, Ou na próxima semana, Aliás, Não é só o nome, Que é linda, Ela é linda, Ela é linda também, E, E, Eu acho que a rádio também, Ela pode funcionar, Como escola, Já está funcionando, Na verdade, Mas se vocês conseguirem, Fazer um intercâmbio, Com a universidade, Pererê e Parará, E nós também temos interesse, Em fazer isso, Fazer isso, Nós da Rádio Zumbi, Nós do programa Alô Comunidade, Queria também reforçar, Com vocês, A retransmissão, Do Alô Comunidade, Não precisa ser ao vivo, Mas, A gente tem colocado o programa, No Youtube, E ele fica lá, No dia seguinte, Vocês já podem encaixar ele, Na programação da rádio, É um programa, É um programa, Que fala de rádio comunitária, E coisa tal, Temático, E tem a ver, Exclusivamente com relação A rádio comunitária, E todos os sábados, Todos os sábados, Palha, Nós citamos, Dentro do programa, A gente cita, O trabalho da, Da, A Mituassu FM, Todos os sábados, A Mituassu FM, É lembrada, É registrada, No nosso programa, Alô Comunidade, Ele está indo ao ar, Todo sábado, De duas horas da tarde, Certo? Então, Se vocês quiserem botar ao vivo, Pode, Porque não é de FM, Para FM, Né, Palha? Pode, Pode, É de AM, Para uma rádio comunitária, Então não tem problema nenhum, Seria ao vivo, Não, 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 Não interfere na lei, É, E outra coisa, É, Se vocês quiserem botar ao vivo, Entra no link da rádio Tabajara, Lá no site do governo, Tem um link da rádio Tabajara AM, E vocês podem botar o programa ao vivo, No sábado, Ou então, Gravado no, No domingo, Durante a semana, Que é uma horinha, Que nós fazemos, Lá na rádio Tabajara, Todo o tempo, E um detalhe, Se vocês colocando o programa ao ar, É, No momento que ele está, Ele está sendo transmitido, Vocês vão ouvir vocês, Porque a gente vai estar, Normalmente, Citando, É, A rádio Mituaçu, A região de Mituaçu, E as outras rádios, É, Comunitárias, Que estão no nosso, Mituaçu está sempre, É, Nas ondas da rádio Tabajara, Comunitárias, 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 Cazuza, Manda bronca aí, Afasta um pouco, Que está dando distorção, Isso, Aí está bom, Está legal agora, Tá, É, Eu queria, Dar um boa noite para, Se apresente, Se apresente primeiro, É, MC Cazuza, Porque aqui não é televisão não, Aqui é só rádio, Tá ligado? MC Cazuza, É, Quase três décadas de hip hop, Aqui na Paraíba, MC Cazuza com K-A-Z-U-Z-A, Aqui de João Pessoa, Eu fico muito feliz, De estar aqui, Nesse projeto maravilhoso, Que tem trazido para a comunidade, Esse potencial social, Né, Essa provocação social, Né, Através da comunicação, É, O direito que a comunidade, Tente expressar, E também, Outras comunidades, Saber o que acontece, Dentro da comunidade, Fiquei muito feliz também, Companheiro Dalmo, Da nossa querida, A conhecida como Júlia, A Juliana Souza, De dezoito anos, Por ter, Conseguido passar, Para o vestibular, E exercer a função de pedagogia, Né, Se formar, Eu acho que é esse tipo de exemplo, Que a comunidade precisa, Que é o caso aqui, Da nossa Laiane France, Também, Né, Laiane, Que também está aqui interagindo, Dando sua parte voluntária, Aqui no projeto, E queria, É, Chegar, Aproveitar a oportunidade, Dalmo, E lançar em provocação, A todos os ouvintes, Nesse momento, Para a gente refletir, No coletivo, Na questão, Daquela questão, Que o FAPI, Que é o Fórum, Não é, De promoção da igualdade racial, O qual o MC Cadoza faz parte, Junto com o Dalmo Oliveira, O Alô Comunidade, Né, Essa questão, Da implementação, E da importância, Da implementação, Dos cursinhos, Pré-vestibulares, Na comunidade, Que eu aproveitei agora, Eu me lembrei, Perguntei aqui, A companheira, A Júli, Né, Conhecido como Júli, A Juliana Souza, Tá de parabéns, E o querida, Eu acho que você tem um futuro brilhante, Eu acho que, É dessa forma, Essa forma que o hip hop, Organizado de João Pessoa, E o movimento que eu, Que eu, Tô lá como protagonista, Me preocupo, A gente tem que ir pra universidade, A gente tem que ocupar os espaços, Porque, É através desse movimento, Do movimento hip hop, E suas expressões, Como grafite, Os quatro elementos, A rima, Não é que lá em João Pessoa, E na atmosfera mundial, Tem causado tanta importância, Né, Até na questão das filosofias, Das universidades, Etc, Etc e tal, E eu não poderia deixar, De falar da importância, Da implementação, E chamar a atenção, Dos governos, Para essa importância, Porque eu acho que, As comunidades, Elas precisam, Ir pra universidade, Queria agradecer aqui, A querida, Você trouxe uma rima, Trouxe uma rima aí pra gente, Eu tô com base, Eu sempre ando, Agora pra me trazer até aqui, Já estão dizendo que o tempo já tá, Passa sem base, Passa sem base, Aqui em Ituaçu, Estamos na viagem, Na verdade, Viajando com o pé no chão, Fazendo rima, Fazendo refrão, Aonde a gente vai, Irmão, Estamos aqui com o Dalmo, Com o Beto também, Todo mundo aqui, Do Alô Comunidade, Alô Comunidade, A gente vai fazendo a rima, Pra sociedade, Junto com os GIs Angélica, E Laiane França, E tudo mais, Júlio, Já mandou o recado, Rapaz, Então, Fica até motivado demais, Fazendo rima improvisado, Na hora, Representando a todos que estão, Andando, Interagindo, Ouvindo, Ouvindo, Aqui no carro, Na calçada, Em todo canto, A gente vai fazendo rima, E João Pessoa, A gente faz rima, Até de madrugada, E toda hora não para, E a história não para, O hip hop não para, Cazuza já diz, O tempo valeu, Ele não parou, Falar, Passou, Mandei o flow, E vou viajar, Vou embora, Já já vou chegar, Vou voltar pra João Pessoa, Que lá é meu lugar. Valeu, Esse aí é o MC Cazuza, Dando uma palinha aqui, Sem base, MC Cazuza, MC Cazuza, Dando uma palinha, Sem base aqui, Pra, Quem é o próximo entrevistado, Aí da, Tem uma filha, Deixa eu falar com o nosso amigo aqui, Que ele é pioneiro, Também é, Diga aí professor, O que é que você me diz, Desse primeiro ano, De Rádio Mitoaçu? É, Estou, Muito feliz, E contente, De fazer parte, Dessa família, Que é a Mitoaçu FM, Né, Por essa oportunidade, Né, De, Poder dar, Espaço, Tanto ao meu trabalho, Quanto aos jovens, Né, Isso é, Beante, Isso é maravilhoso, É gostoso, De, Estar aqui, Proporcionando isso, O que é que melhorou, De um ano passado, Pra cá, Na sua opinião? É, Melhorou muita coisa, Entendeu? Muita coisa, Tem, Melhorado, A gente lembra, Eu, Eu e as meninas, Lembro, Que começou, No início, A gente começou, Com um DVD, Pequeno aí, Botando CD, Sempre tocando, Agora, É pesado, Né, E agora, Eu vou levar, Ele, E a gente agora, Né, Tocando aí, A mesa de som, Né, E quanto mais, A gente tá, Evoluindo mais ainda, Né, E muita coisa, Tem melhorado, A audiência, Tem aumentado, Graças a Deus, A comunidade tá gostando, Da rádio? A comunidade ama, Né, Sempre está, Sempre sintonizado, Ligado, No programa da Geisa, O Voz do Quilombo, Programa das meninas, Programa da gente aqui, Eu faço o programa, Jovem Partido, Evangelico, Né, Então, É sensacional, A audiência tá, Muito boa, Beleza, Pessoal, A gente tá aqui, Entrando na programação, Da, Mituaçu FM, Agora são, Dezoito horas, E dezessete minutos, Queria conversar com essas novatas, Também aí, Que eu tô vendo, Muita gente nova, Infelizmente, Estourou o nosso horário, Quinze horas e um minuto, Infelizmente, O restante do, Da, Da gravação, Do evento, Lá em Mituaçu, Fica pra, Outra oportunidade, No próximo programa, A gente conclui isso, Agora, Estamos encerrando, Mais uma vez, O programa, Alô Comunidade, Uma boa tarde, A todos e todas, E no próximo sábado, Estaremos, Aqui de volta, Com o programa, Alô Comunidade, Da, Agora, São quinze horas, Quinze horas e um minuto, Na Tabajara M, Estamos, Encerrando, Essa edição, Do Alô Comunidade, De hoje, Programa, Meio ao vivo, Meio gravado, Né, Palhano? Pegamos aí, Essa, Essa sonora, Essa gravação, Que nós fizemos, Da nossa participação, Lá, Na festa, De primeiro ano, Da rádio, Mituaçu FM, Comunitária, Na zona rural, Do Conde, É um trabalho, Que está, Vingando ali, Na comunidade, Do Conde, E nós, Que somos, Da rádio, Comunitária, Zumbi, Dos Palmares, Estamos, Dando essa força aí, Para a galera, Do Conde, De Mituaçu, Nesse trabalho, Fantástico, Com a meninada aí, De Mituaçu, Agora, Agora são, Três horas e dois minutos, Nós vamos nos despedindo, Ficando por aqui, O Alô Comunidade, Volta no próximo sábado, Na mesma bate-hora, Mesmo bate-canal, É, Próximo sábado, Com entrevistado já, Né, Palhano? Estamos agendando aí, Os gramáticos, Uma banda aí, De hip-hop, Da zona sul, Aqui de João Pessoa, Está agendado, Para o próximo sábado, Vamos ver se eles não, Não foram, Como alguns caras, Que a gente convidou, Nas últimas semanas, Que deram o bolo, Aqui no Alô Comunidade, Mas, O espaço está garantido, Pessoal, No próximo sábado, Os gramáticos, Dentro do seu, Alô Comunidade, Obrigado pela audiência, Até sábado, Se Deus quiser. ZYI 689, Rádio Tabajara,